É o seguinte galera, na semana passada eu fiz um vídeo mostrando alguns apps de celular Pedi pra vocês darem joinha se vocês tivessem gostado, se quisessem que eu trouxesse mais Vocês deram o joinha de vocês em massa e eu tô aqui de volta com alguns apps sensacionais de celular Vamos pro primeiro, de repente você queria ter um canal no YouTube, mas você tem muita vergonha de aparecer De repente você queria ter um canal falando de tretas de YouTubers e não sabe como fazer, seus problemas acabaram Senhoras e senhores, esse daqui é o FaceRig, é um app que mapeia o seu rosto e coloca as suas expressões faciais em um avatar Eu já tinha trazido uma versão dele aqui pro canal, só que era pra PC Depois os desenvolvedores do aplicativo fizeram uma versão pra celular E aqui você pode falar e ter o seu rosto substituído por um avatar Você pode falar do furdúncio que você quiser, que ninguém vai saber quem você é E tem outros avatares também, não só o panda vermelho, a gente tem o gatinho O gatiiiiiiiinho E o tradicional Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial Tá, isso daí é pra galera que lembra dos vídeos FaceRig que eu fiz há muito tempo, tá? E tem mais coisa também, tem as máscaras, em vez de substituir o seu rosto inteiro, você pode substituir parte dele Oi Tudo bem? Se eu abrir a boca, tem uma ação especial Aaaaa $$$sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Cadê a ação especial? Eu tô abrindo a boca Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh Aaaaaaaarrrrr Pra ter uma ação especial Ahh, a orelha mexe É isso? Ahh Essa é a ação especial, obrigado E tem várias máscaras que você pode colocar no seu rosto Você pode destravar coisas novas Se eu não me engano você pode comprar também Enfim, queque é isso? Não, não, definitivamente não E obviamente você pode gravar o seu vídeo também Yeah, notícia, eu não sei fazer isso Definitivamente eu não sei fazer isso O nosso próximo app é pra ajudar as pessoas que tem dificuldade com matemática Você consegue fazer conta em calculadora, não tem um problema aí Mas quando é aquela equação enorme que você não sabe nem por onde começar? É pra isso que existe MyScript Calculator Porque aqui você pode escrever a sua equação e ele vai montando ela pra você Você pode fazer muita coisa nesse treco É meio louco assim, tipo Você pode ir adicionando coisa, véi Tipo, ele simplesmente reconhece, tá? E vai fazendo a conta pra você Coloca a raiz quadrada disso tudo aqui Raiz quadrada não, raiz cúbica disso tudo Você vai adicionando coisa, cara E o legal é que ele resolve a equação do primeiro grau também Sabe aquela com x que você não sabe e o número tem que descobrir? Você substitui o x por um ponto de interrogação Esse daqui é o nosso x Agora a gente consegue montar a nossa equação E ele vai dar, tipo, a resposta Isso daqui tá muito simples É claro que ele consegue fazer coisa muito mais complicada A gente pode, tipo, adicionando as coisas aqui Eu espero... Ah, foi, foi, pronto A gente vai adicionando os números e ele vai modificando o valor de x Muito bom MyScript Calculator Mas então, pode ter aquela situação em que você quer medir as batidas do seu coração Mas você não tem nenhum equipamento pra fazer isso Só tem o seu celular Se tem celular, não tem problema Esse daqui é o Instant Heart Rate É um programa muito interessante que usa a câmera do seu celular Pra medir as batidas do seu coração Como você faz isso? Ele ativa a luz automaticamente E você coloca o seu dedo em cima da câmera E aí ele vai começar a medir as suas batidas Ele usa uma coisa muito interessante Quando o seu coração bate e o sangue corre pelo seu dedo Ele muda de cor um pouquinho só Ele fica um pouquinho mais vermelho E ele usa isso pra saber as batidas do seu coração Tem celular e também tem smartwatch Que tem medidor de batida do coração Vai te dar uma medição muito mais precisa Mas se isso daqui é a única coisa que você tem Vai quebrar o galho, tá? Vai quebrar o galho Tá quente pra caramba aqui Eu tô secando o rosto com uma meia Verão na América do Norte Primavera, na verdade Por fim, a gente tem um programa de desenhar Esse daqui é o Ink Space Que funciona aparentemente igual a outros programas de desenho Que tem por aí Só que ele tem um truque Você pode girar o seu celular E ver a sua imagem em três dimensões E você pode desenhar em três dimensões também Ah, esse círculo ficou meio torto, definitivamente É um treco muito doido ter que fazer o seu cérebro funcionar com isso daqui O negócio tira, cara E aqui você pode fazer a sua arte É muito bom se você for talentoso Que não é o meu caso, tá? Aí eu chamo de arte abstrata Que é a desculpa de quem não sabe desenhar E tem uma coisa legal também Dá pra fazer alguns desenhos animados assim Você vem, desenha um traço Esse traço fica animado no seu desenho Ele tá mexendo ali, não tá? Tá mexendo É uma arte abstrata, tá? É um conceito pós-moderno É a pós-modernidade falando através da essência do ser Que existe na cultura ocidental Enfim É uma desculpa aí de alguém que não sabe desenhar E quer justificar como arte Tá aí pra vocês Bom desenho Boa sorte Boa arte, tá? Tomara que você seja mais talentoso que eu E consiga fazer bom uso disso Então é isso, galera Esses foram aplicativos muito legais de celular pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De repente a gente pode transformar isso daqui Num quadro fixo no canal Me diz aí com seu joinha Se você tá curtindo essa ideia Se isso aqui trouxe alguma informação nova pra você Se você aprender alguma coisa sobre um app que você não conhecia ainda Se vocês derem aquele tapa no dedão Se curtirem de fato A gente pode tentar transformar isso daqui Numa coisa mais fixa no canal Então é isso Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda Eu vejo você na próxima Tchau Tchau Tchau